E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru, da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas, e esse aqui é o segundo mês do Vray. Se você está chegando agora, esse é um curso completamente gratuito, serão 30 aulas em sequência, ensinando desde o zero o Vray 3.6 para SketchUp, concluindo com a renderização completa de uma cena interna e a renderização completa de uma cena externa também. Ao fim desse curso você poderá receber o certificado, basta assistir as aulas pela nossa plataforma online e o link vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. Como prometido galera, mostrando aqui para vocês um render de um aluno nosso, do nosso curso completo de Vray para SketchUp. Essa renderização aqui foi feita pelo nosso aluno Luiz André, vou mostrar aqui para vocês o render sem as texturas, e aqui o print dessa cena no SketchUp. Esse aqui então é o resultado do nosso aluno Luiz André, do nosso curso completo de Vray para SketchUp. O link do curso vai estar aí na descrição do vídeo para vocês, beleza? Bora lá então galera, que nessa aula aqui a gente vai aprender sobre um recurso do Vray, chamado Ambiente Occlusion. O link desse arquivo aqui que eu estou utilizando vai estar na descrição do vídeo para vocês. E novamente, vocês veem que eu já fiz algumas alterações aqui na aba Exposure do nosso Frame Buffer. Para quem não sabe sobre isso aqui, vai aparecer um cardzinho no canto superior direito da tela de vocês aí. Então vamos lá, o que é que vai ser esse Ambiente Occlusion aí? Eu renderizei a minha cena aqui, sem os materiais, utilizando o recurso Override Materials, para a gente poder ver como é que está a nossa cena aí. E reparem o seguinte, nos contatos onde eu tenho um objeto encostando no outro, parece que eles estão flutuando. Eu não tenho aqui sombras de contato muito bem definidas. E é justamente para isso que vai servir o nosso Ambiente Occlusion. Onde é que a gente encontra ele então? Vou minimizar aqui o nosso Frame Buffer. Ou melhor, antes de mais nada, vou abrir aqui o nosso histórico. E eu vou salvar essa imagem aqui no histórico para a gente poder comparar. Agora sim, eu minimizo aqui o Frame Buffer e vou abrir o nosso Asset Editor. Vou clicar aqui nessa setinha da direita para poder expandir. E o nosso Ambiente Occlusion vai estar dentro da aba Global Illumination. Vou clicar aqui em cima. E lá embaixo, a última opção vai ser justamente a opção Ambiente Occlusion. Vou clicar aqui em cima para abrir. Vocês veem que surgiram duas opções. Eu vou, por enquanto, simplesmente habilitar esse carinha aqui. Então vou ligar o Ambiente Occlusion e vou mandar renderizar. Vamos ver como é que vai ficar aí. Terminou aqui de renderizar. Vou salvar no histórico para a gente poder comparar. E reparem como a gente teve um ganho imenso em sombras de contato. Vou colocar aqui a primeira sem Ambiente Occlusion como A e a segunda com Ambiente Occlusion como B. Então, sem ele e depois com ele. Então vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Então, a esquerda sem o Ambiente Occlusion. E aqui agora, passando com o nosso Ambiente Occlusion aí. Ok? E é justamente para isso que ele vai servir, para reforçar as nossas sombras de contato. Mas reparem o seguinte. Aonde a gente ganhou essas sombras de contato feitas pelo Ambiente Occlusion, a gente está com esse granulado. Como é que a gente vai fazer para resolver? Vamos vir aqui no nosso Asset Editor. E na opção Ray Trace, dentro aqui da opção Noise Limit, eu vou diminuir esse carinha aqui. Quanto menor esse valor, menos granulado a gente vai ter. Vou deixar aqui em 0.005. Vou mandar ele renderizar aqui. E eu recomendo, galera, que vocês vejam a nossa última aula antes dessa do Ambiente Occlusion, que foi a aula de como renderizar 10 vezes mais rápido. Na verdade, durante a aula a gente passou um render de 20 minutos para 45 segundos. Foi mais do que 20 vezes mais rápido aí. Eu recomendo fortemente que vocês vejam essa aula. Terminou aqui de renderizar. Vamos salvar novamente no histórico ali. E agora eu vou colocar essa aqui como A e essa aqui como B. As duas com o Ambiente Occlusion. Porém, antes, vocês veem que ele estava mais granulado. E depois vocês veem que ele passou a ficar bem mais limpo aí. Então, agora eu vou comparar aqui a nossa primeira com a nossa terceira. Então, sem o nosso Ambiente Occlusion. E agora com o nosso Ambiente Occlusion. Só que com uma boa qualidade aí. Vamos ver agora, então, os parâmetros desse nosso Ambiente Occlusion aí. A nossa opção dele aqui é a opção Radius. E ela vai controlar o raio de alcance do Ambiente Occlusion. Vai controlar o quanto que ele vai se espalhar. Como assim? Eu vou deixar aqui primeiro um valor bem pequeno. Um valor de 2. Vou mandar renderizar. E vamos ver como é que ela vai ficar. Terminou de renderizar. Vamos salvar o nosso histórico novamente. E agora eu vou fazer o seguinte. Nessa primeira que estava com Radius de 8. Botão direito do mouse, Edit Comment. E vou digitar aqui para a gente poder saber. Radius igual a 8. Vou dar um Save. Vou selecionar essa de cima. Radius igual a 2. E vou clicar aqui em Save para a gente poder saber qual é qual. Então, essa eu vou colocar como A. E essa é como B. E reparem que com 8, o Ambiente Occlusion se espalha muito mais. As sombras dele se espalham muito mais. Com 2, elas ficam muito mais rentes à parte do contato. Então, aqui com 8. E aqui com 2. Veja como é que ele se espalha bem mais. Em algumas áreas, a gente consegue ver ainda mais claramente. Porque em áreas pequenas, ele vai tomar conta quase que completamente. Aqui dentro, por exemplo. Ele toma conta quase que completamente com o Radius de 8. E com o Radius de 2, ele já fica mais fininho ali. Vamos fazer mais um teste. Vamos renderizar agora ele aqui. Utilizando o Radius de 25. Para a gente poder comparar. Então, 25. Bora mandar render novamente aí. Finalizou aqui o render. Vamos salvar novamente. Vou vir aqui. Edit Comment. E Radius igual. Opa. Radius igual. A 25. Vamos dar um save. E vamos comparar agora aqui. Então, com 2 e com 25. Com 2 aqui à esquerda. Com 25. Aqui à direita. Reparem como é que ele se espalha muito mais. Vou comparar aqui entre o 8 agora e o 25. E reparem o seguinte. Quando a gente vai deixando ele mais espalhado. Dá até a impressão de que ele fica um pouco mais esmaecido. Mas reparem como é que a gente consegue ver claramente. Que ele se espalhou bem mais aí. Beleza? E por fim. A gente vai ter a opção Occlusion Amount. E ela é quem vai definir a força desse nosso ambiente Occlusion. Vou aumentar bastante. Vou forçar bastante aqui para a gente poder ver. Vou deixar em 3,5. Bora mandar renderizar. E vamos ver como é que ela vai ficar aí. Terminou aí de renderizar. E aí vocês veem que as nossas sombras de contato ficaram muito mais forçadas. O nosso Occlusion Amount então é exatamente isso. A intensidade das sombras de contato geradas pelo nosso ambiente Occlusion. Ok? Não precisem se apegar galera. A valores padrões. A usar o mesmo valor sempre em todas as cenas. Que vai ficar perfeito. O ideal é vocês testarem de acordo com cada cena. Para ver quais valores vão se adequar melhor. Mas para quem quer ter uma base. Pode utilizar exatamente os valores padrões do próprio Ray. Que é 8 aqui no Radius. E 0,8 no nosso Occlusion Amount. Ok? Nossa aula então é isso aí galera. Aprendemos hoje sobre o nosso ambiente Occlusion. Deixamos uma cena que estava sem sombra de contato. Com sombra de contato bem mais legais aí. Vimos também como melhorar a qualidade do ambiente Occlusion. E aprendemos sobre as duas opções dele. A opção Radius que é o raio de alcance. E a opção Occlusion Amount. Que é a intensidade do nosso ambiente Occlusion aí. Ok? Espero que vocês tenham curtido essa aula. E não se esqueçam galera. Se vocês gostaram da aula. Vão lá no post dela. Na nossa fanpage. Curte lá o post. Comenta o que você achou. Marca os seus colegas. E principalmente compartilha lá o post. Que isso faz uma mega diferença para a gente. Ajuda demais a gente a conseguir divulgar os nossos vídeos. E também a conseguirmos continuar produzindo novos vídeos para vocês aí. Beleza? Então é isso galera. Aquele abraço. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.